Música Bom pessoal, estamos aqui novamente no Centro Automotivo Finardi Onde mexemos com carros nacionais, importados, preparações em carros de corrida E vamos fazer novamente a troca de vela Usando as tecnologias da vela Delphi Vamos acompanhar que o serviço é nota 10 e as velas também nota 10 Música 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 Bom pessoal, também não pode esquecer de uma coisa, né? Talvez se for trocar a vela do carro Depois de encostado, dá um quarto de volta Para não ter o perigo de espanar Aqui ó, depois de encostado, um quarto de volta Está encostado, um quarto de volta Velas encostadas, um quarto de volta Eu aperto para não ter perigo de espanar nada Certo pessoal, novamente velas trocadas, tecnologia implantada Deu pai Música